Histórias marcadas por recomeços. Hoje estou contando essa história e não contei até agora. A vida das pessoas que buscam refúgio em solo brasileiro. Eu não venho aqui para levar dinheiro do Brasil, mas venho aqui para ajudar os brasileiros. O cara não quer vir aí, viver desmola. Trabalho em quatro lugares. Os desafios cotidianos. Sempre há uma pessoa que de alguma forma te faz alguma broma. Quando alguém me vê na rua, ah, você é haitiano? Coitado. Às vezes eu tenho até medo para dizer para as pessoas que eu sou do Afeganistão. Quem vem de lá? Espero que as pessoas podem circular através do mundo, assim como as mercadorias. Porque são as pessoas que fazem as mercadorias. Documentário do Grupo Anu, laboratório de jornalismo social, que você confere no Curta TV. Nesta quarta, 10h30 da noite.